Fox Sports, Fábio Azevedo. Você sabe que ao longo dessa semana ele já estava fazendo um treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance. E eu percebo que o treinador utiliza muito ele, ele é um jogador que sempre quando está apertado o jogo, ele olha para o banco, vem para cá, e além de tudo essas informações, ele gosta de estar nessa equipe, então acho que é uma decisão acertada dele. É isso aí, bola rolando, começa! Tento o passe mais à frente, eita, dá nele bola! É para você, mostra o seu jogo, garoto! Chega, rouba a bola dele! Agora foram lá e conseguiram tirar! Chuta! 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 Gilberto Que bola, atenção Pelo amor, que chance perdeu Santos, time da pirata Santos, time da pirata Santos, time da pirata Santos, time da pirata Santos, time do amor Gilberto Saiu a tabela Passe vertical Eita nóis, dá nele Chegando no ataque E a bola Que defesa Incrível Fecha bem ali o caminho Grande Toca a música No Fox Sports Gol Bobeada E o presentinho Que não jogou fora Mandou pra dentro da casinha Ele investiu azul A sorte então mudou Ele investiu azul E voltou pra fazer gol Simples Seco objetivo No meio do gol E a rede Está balançando O Cruzeiro vivo Mário Sérgio Olha, tomaram um gol De bola Frontal Uma bola mole É imperdoável E aí teve Pobelha de marcação Deixar o jogador sozinho Não se pode errar tanto Tá errando demais Atrás Opa Uma bagunça ali agora E foi parado com falta O óbvio seria A expulsão Não aconteceu Bateu Brumão E o escanteio Cobrado Driblou Levou Foi pro fundo Bola na área Ficou apertado Ficou encurralado A arbitragem parou E deu falta Hoje nove da noite A última palavra Com a apresentação Do Nivaldo Prieto E é incrível né Nadine No mundo inteiro O jogador Independentemente do idioma Ele sofre a porta E levanta Fazendo aquele gesto Não pedindo o cartão Sempre né Tem que pedir Botar uma pressão Ali na arbitragem Mas O ato Tá muito tranquilo Nessa partida Pois é Já é automático É impressionante Vai pra cobrança Bateu Sai o lançamento Tocou na frente Afasta ali a defesa Um jogador alto E que isso também Tem chamada a atenção Da comissão técnica Além de ser considerado Um jogador rápido Chegou em cima Chegou em cima O pessoal reclamou de falta Ali Nadine Foi falta ali Nadine Nada Segue o jogo Pega o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere a dama da arbitragem Você prefere o que você prefere Você que manda né Perfeitamente Obrigado Nadine Pela confiança Foi pro ataque Tira dali Afasta ali a defesa A condição é boa Tá valendo Segue a vida Não tem impedimento Que defesa Incrível Eita Nós dá nele Bola Tem liberdade Pra criar Ele lançou Que bola Atenção Feita Nós dá nele Bola Gilberto 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 Passe bonito Chega na esquerda Acabou sendo puxado É falta nele Pegando demais Que defesaça Não saiu o gol Não saiu Veja de novo Descanteio curto Cobrado Ih rapaz O pessoal O pessoal se precipitou Lá na batida Bora Não saiu Não saiu A CIDADE NO BRASIL 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 O GILBERTO Lá na direita a bola é boa Já entrou fazendo um salseiro Aqui do lado do campo Saiu a tabela Saiu o lançamento Olha a bola metida No meio da zaga O torcedor aplaude Lá vem bola dentro da área Subiu A bola passa por ele Olha o lance aí Nadine É claramente ele utiliza O braço esquerdo ali Para interceptar a passagem Falta foi bem marcada Leva o primeiro cartão amarelo do jogo Opa! Saiu o primeiro amarelo Aleluia Carlos Simo Mas já estava mais do que na hora Por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo Logo no começo do jogo Tenta o passe mais à frente Fez a inversão e errou o alvo Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Não sei pra quem ele deu o passe, né? Abertura 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 Gilberto, prendeu a bola, buscou o passe. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa na frente. Sai o lançamento. Tocou na frente. Não tem impedimento de lateral. Cobrança de lateral, não há impedimento. Não é isso, Carlos Simon? Exatamente. Arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto são as três exceções à régua. Perfeitamente, Simon sempre esclarecendo e explicando tudo. Ele ali a inversão e o desarme feito. Agora foram lá e conseguiram tirar. E aí a arbitragem. Parou o lance. É, teve um toque de falta que foi bem marcado. Temos só quatro faltas no jogo. Jogo bonito de assistir. Todo mundo aí com um toque de bola sem as entradas um pouco mais boas. É isso aí. Gilberto. Lá na direita, a bola é boa. Lateral. Sai o lançamento. Foi para o ataque. Rabisca, balança. Buscou o passe. Deu um tapa para frente. Lançamento. Lançamento. Bola na frente. Gilberto. Chegando no ataque. Lá vem ele. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Tiro de meta. Árbitro vai lá conversar com o experiente goleiro. Amanhã é dia de ficar ligado nos canais Fox Sports, hein? A partir de sete e meia da noite tem rodada a dupla da Copa do Brasil. E no Fox Sports 2 tem Libertadores na veia. Não percam, hein? Essa é a nossa quarta-feira aqui no Fox Sports. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Ele lança, manda a bola lá na frente. Foi interceptado. Não é falta nele. Levou cartão amarelo. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, né, pedindo cartão. Sempre, né, tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o ato tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático, é impressionante. Tem liberdade pra criar, ele lançou aqui, bola! Atenção! Motor turbo ligado. Bola passa por ele. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Deu um tapa na frente. E mandou pra fora. É o famoso tapa. Toque e sai. Sai o lançamento. Rabisca. Balança. Foi driblado com facilidade. Não tem impedimento. Não tem impedimento. Arbitragem, vamos conseguir. Passe bonito. E já levanta a galera, hein? É o escanteio. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado um jogador rápido. Chega, rouba a bola dele. Lançamento. Bola na frente. 15 minutos, primeiro tempo, azaga, tira dali ele lança, manda a bola lá na frente Gilberto, vem pro ataque, fecha bem ali o caminho grande não tem entendimento, arbitragem, vamos seguir eita, dá nele bola saiu a tabela muito carinho nessa tabela olha ali, saiu só isso esse tipo de vizinha você tem certeza que deu a pancada e tem toda a vida isso que recebeu é, exatamente levou o cardão amarelo ele tentou tirar trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo lá vem ele azaga, atira dali Gilberto arrumou o escateio já foi eu ee? eu ee? eu ee? eu ee? eu é eu ee? eu ee? eu ee? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Nada. Segue o jogo. Pega o jogo. Falou a dama da arbitragem, Nadine Bastos. Você prefere dama da arbitragem, Miss Varo? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente. Obrigado, Nadine, pela confiança. Eu só acredito porque estou narrando. Não sei pra quem que ele deu o passe, né? Daquele jeito. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Mas ele preferiu o passe. Tenta o passe mais à frente. Fecha bem ali o caminho grande. Gente. Ei. Entendi. Tenta. Lançamento, bola na frente. Gilberto, rodando, pedalando, cheio de graça e chega, rouba a bola dele. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Fez o passe. E a arbitragem parou e deu falta. Afasta ali a defesa. Gilberto. Teve ali a inversão e o desarme feito. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Pelo alto, que bola! Deu um tapa na frente. Levanta a bola. Passe bonito. Abriendo na frente. Chegando no ataque. Mais uma vez, lateral. Tem liberdade para criar. Ele lançou aqui, bola! Tenta levar para o fundo. Afasta ali a defesa. Mas ele preferiu o passe. É o famoso tapa. Toque e sai. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Aí o cruzamento. A bola vem dentro da área. Pegou a bola. Partiu. Essa é aquela bola que merecia entrar. Que a música tinha que estar tocando. Fez o passe. Queimou ali as costas. Arrumou o escanteio. E o escanteio cobrado aí. Chegando no ataque. Sai o lançamento. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Como destacou o Edmundo. Bola vem para dentro da área. Sobrou, cruzou. A galera chiou. Vida que segue. Tenta o passe mais à frente. Eita, dá nele bola. Foi uma tentativa de chute ali. Não quis tocar essa bola, não. Olha o torcedor lá atrás, ó. Vamos em frente. Tem liberdade para criar. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola! Atenção! É para você. Mostra o seu jogo, garoto. Não quis saber de brincadeira. Bola nos refletores. Vamos em frente. Dentro, passe mais à frente. Sai o lançamento. Tocou na frente. Chegando no ataque. Eita, nós dá nele bola. A condição é boa. Está valendo. Segue a vida. Não tem entendimento. Lá na direita. A bola é boa. A bola é boa. Lá na direita. A bola é boa. Tocou na frente. Ele lança. Manda a bola lá na frente. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola. Atenção. Agora foram lá e conseguiram tirar. Chegou em cima. O pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Qual o lance aí, Nadine? É claramente falta que foi bem marcada. Manda lá para frente. Foi brilhado com facilidade. A chance é grande. Gruzamento na área. Gilberto. Deu um tapa na frente. Deu um tapa na frente. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Gilberto. 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 Motor turbo ligado. Lá vem ele. Arte pura. Chega. Rouba a bola dele. Obrigado. 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 lançamento bola na frente rompendo a defesa e fazendo o passe é uma vela colaborada é o susto né fez homenagem ao Ronaldinho olhou para um lado tocou para o outro bola soa enquanto o jogo não termina nada está certo no futebol a condição era legal a bola dava para pegar o Santos comemora Zinho a marcação errada também dentro da água todos vieram para o primeiro palco para a marcação e abandonaram essa segunda bola esse segundo palco que jogo né como você pensa que ele vai morrer está vivo não tem impedimento arremesso de lateral cobrança de lateral não há impedimento não é isso Carlos Simon exatamente arremesso lateral tiro de meta e tiro de canto são as três exceções a récord perfeitamente Simon sempre esclarecendo e explicando tudo se movimenta pode finalizar o que o cobrança do o o Camisa Língua Estrativa Deu um tapa na frente Amém Tem liberdade pra criar Ele lançou aqui bola Atenção Olha a bola metida No meio da zaga Bola na área Tira dali Afasta ali a defesa Mas ele preferiu o passe Chega, rouba a bola dele Que defesa incrível Bola chegando no meio da área Olha a enfiada de bola dele Aqui na esquerda Cruzamento Que bola Fecha bem ali o caminho grande Ele lança Manda a bola lá na frente Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir Motor turbo ligado Abrindo na frente Zagueiraço Gilberto Voltou, cercou Desarme feito Gilberto Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir Lá vem ele Gilberto Lá vem bola na área Agora ele caiu pra lá direito Mas ele preferiu o passe Ligeirinho, ligeirinho Rapidinho Afasta ali a defesa Um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica Além de ser considerado um jogador rápido Fez o passe Saiu a tabela Passe vertical A bola foi embora A bola foi pra fora Não sei pra que ele deu o passe, né? Foi uma tentativa Foi uma tentativa de chute ali Não quis tocar essa bola, não Olha o torcedor lá atrás, ó Vamos em frente Lançamento, bola na frente Chegou em cima O pessoal reclamou de falta ali, Nadine Foi falta ali, Nadine? Nada Segue o jogo Segue o jogo Falou a dama da arbitragem Nadine Bastos Você prefere dama da arbitragem? Miss Faro? O que você prefere, Nadine? Você que manda, né? Ah, perfeitamente Obrigado, Nadine Pela confiança Chega Rouba a bola dele Gilberto Gira de um lado pro outro Tira dali Afasta ali a defesa Motor turbo ligado Deu uma segurada Arrumou um lateral Saiu a tabela Saiu a tabela Deu um tapa na frente Bobeada na defesa Lá vem ele Lanário pedindo No tapa Tabela Passe foi curtinho E a falta marcada E a falta marcada E a falta marcada Arrumou um lateral E a falta marcada E a falta marcada E a falta marcada Só dois, só dois, gol do Peixe! Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola, atenção! Lateral, trava a jogada e comete a falta. Tenta o passe mais à frente, vem o cruzamento, bola na boca do gol, tenta puxar, arrumou um escanteio, escanteio curto cobrado, ih, rapaz, o pessoal se precipitou lá na batida, hein? Sai o lançamento, olha a bola metida, hein, no meio da zaga! Ele pode... Prendeu a bola, buscou o passe! Agora foram lá e conseguiram tirar! Tenta o passe mais à frente! Vai para cima, pegou a bola, partiu, a bola passa por ele! Gilberto... Ele lança, manda a bola lá na frente! Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho! Abrindo na frente! Por cima, fez o passe na ponta, mas ele preferiu o passe! Eita, manda nele, bola! Lançamento, bola na frente! Lançamento, bola na frente! Tchau.